A mulher cearense é uma mistura, porque se ela for olhar para trás, lá para os primórdios, ela vê que ela é uma mistura da Índia, ela vê que ela é uma mistura da negra, ela vê que ela é uma mistura da europeia. O cearense, ele resulta de uma mistura grande de povos nativos da nossa região, que eram os indígenas, com o colonizador europeu, que chegou principalmente o holandês, o francês e o português. Então o cabelo dela não é somente um cabelo liso ou um cabelo cacheado, ela é uma lisa, ela é uma crespa, ela é uma cacheada, ela é um cabelo que é meio liso, meio ondulado. Então a mulher cearense, ela está aí na rua com a sua cabeleira bem diversificada. Olhando para ele, agora não é muito difícil de imaginar qual parte da mistura entre ídio e negro que tem mais força, que tem maior parcela. Foi entre 12 e 13 anos de idade, uma tia minha me levou para alisar o cabelo. Era muito aquela coisa assim, gente, ela até que é bonitinha, mas o cabelo, a gente precisa ajeitar o cabelo. E aí, eu queria muito, era um sonho alisar o cabelo, talvez eu não disse isso, mas era um sonho alisar o meu cabelo. Porque eu achava o meu cabelo feio, porque todo mundo dizia que o meu cabelo era feio. Os meninos, as meninas, na escola, na família, não dizia, mas era uma coisa cultural mesmo, então o meu cabelo vivia preso, o corte sempre era horrível, porque os cabeleireiros não sabiam cuidar de um cabelo crespo, então era sempre um corte, Joãozinho, assim, para deixar o mínimo de cabelo possível. A Cearense, ela tem uma dificuldade para mudança, mas em compensação, quando ela chega no salão, ela quer fazer tudo. Se ela tem um cabelo cacheado, ela quer alisar. Se ela tem um cabelo liso, quando ela vai para alguma festa, ela quer cachear. Ela quer colorir, ela quer descolorir, ela quer fazer uso de secador, de prancha, então assim. Mas para o comprimento do cabelo, a Cearense, ela sempre gosta do seu cabelo longo, com volume, com tamanho que seja bem expressivo. Muito mais além do que uma função protetora, o cabelo, ele tem uma função social. Ele é muito importante para a mulher. Nenhuma mulher é plenamente feliz quando perde seus cabelos. Eu alisei o meu cabelo não foi por querer, não foi uma alternativa. Foi porque o meu cabelo era feio, eu achava o meu cabelo feio. E eu tinha um sonho de cabelo a perseguir, eu tinha um padrão de cabelo que eu queria chegar lá. Aquele cabelo bonito da propaganda. E hoje não é isso. Eu acho que o importante hoje é as pessoas realmente gostarem de se ir como são. A partir disso você faz com o seu cabelo, com o seu corpo o que você quiser. Se eu quiser cortar o corte, se eu quiser alisar o corte. Mas hoje é porque eu quero. E não porque eu vou me encaixar naquele modelinho. Entendeu? Eu acho que a gente deveria valorizar o que a gente tem de mais natural. Que é a nossa pele, que são nossos olhos, que são os nossos cabelos. Um cabelo alisado artificialmente pode, sem dúvida nenhuma, trazer uma série de inconvenientes para um cabelo que não é liso naturalmente. Como o cabelo se torna mais frágil, mais quebradiço, perde o brilho, perde a naturalidade. Começa a aparecer pontas duplas, começa a ter queda de cabelo. Tudo isso porque às vezes você quer forçar uma padronização num comportamento que não deveria ser dessa maneira. A mulher que está em transição capilar, que ela está assumindo o seu rebelde, seu cabelo com volume, seu cabelo crescido, seu cabelo cacheado, ela está encontrando outros exemplos de mulheres que têm esses cabelos e que gostam, que criam a sua imagem, que criam uma imagem profissional. Então, para elas isso é muito importante. Elas se veem em outros exemplos de mulheres bem-sucedidas que estão muito bem realizadas com o seu cabelo. Sem demagogia, assim. Eu acho ele lindo. Hoje eu adoro o meu cabelo. Eu vejo minha foto alisada, não acho feio, mas eu não tenho a menor vontade de alisar meu cabelo de novo. Se eu quiser alisar meu cabelo, eu posso alisar meu cabelo? Posso, todo mundo pode. Mas hoje, se eu fosse alisar meu cabelo, seria porque, literalmente, eu quero. Eu acho que meu cabelo tem uma personalidade e eu estou correndo atrás dela, sabe? De honrar, digamos assim. Eu acho que é muita resistência. Eu olho para ele e tento, achando, olha, você está com esse cabelo na cabeça hoje. Você tem que ser forte. Você tem que ser resistente. Você não pode abaixar a cabeça. Então, eu acho que ele tem uma personalidade muito forte e eu estou correndo atrás de honrar, sabe? A personalidade que ele tem. Eu me sinto uma searense, uma searense negra, com uma juba linda. Eu realmente acho ela linda. Eu realmente acho que ele tem uma searense negra.